Ela tá falando agora, o secretário de segurança, o secretário, aliás, de saúde, a gente vai ouvir. Do ar-condicionado, né, e dentro da câmera fria, não sei se na maleta dele, na bolsa e tudo mais, deve ter subtraído esta caixa. Lembrando que já haviam quatro ampolas anteriormente, não tinha sido uma caixa anteriormente. Hoje, né, a Ismael Alexandrindo falando como tudo isso aconteceu.